Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Rona Vico e nesse vídeo nós vamos aprender a como fazer um tooltip igual esse, onde a gente passa o mouse e vai aparecer aqui um vídeo, ou seja, um gif que eu posso inserir para ensinar o usuário a usar o seu dashboard ou mostrar algum tipo de visão única para aquele usuário e ele pode ver toda vez que passar o mouse em cima de uma imagem, de um objeto, e fica a seu critério tanto o vídeo quanto o objeto que você vai colocar esse vídeo aqui é totalmente gratuito e é direto ao ponto, só vou pedir rapidamente para você deixar o seu like e se possível se inscreva no canal se não for inscrito e se quiser vire membro aqui para apoiar a gente financeiramente a continuar trazendo conteúdos de qualidade gratuitos para vocês meu último recado é me siga no Instagram, vamos direto para o vídeo para montar esse tooltip com o gif o primeiro passo aqui é a gente gravar esse gif, o gif nada mais é do que um pequeno vídeo né então para a gente gravar esse pequeno vídeo a gente não vai usar nenhuma ferramenta complexa né que você tenha que baixar, a gente vai usar o próprio PowerPoint até porque a gente tem que pensar que você está dentro de uma empresa e muito provavelmente não vai conseguir baixar nenhuma aplicação para fazer esse gif, mas existem ferramentas para fazer gif rapidamente da sua tela tá bom no nosso caso vamos usar aqui o PowerPoint que ele já tem por padrão tá, esse botão gravar aqui mas se você nunca clicou nele, talvez não apareça essa aba do gravar então clica uma primeira vez, ele vai abrir aqui, vai abrir a tela de gravação e aí é só fecha essa tela para aparecer aqui o gravar tá, se não tiver aparecendo aí para vocês e pronto, você já vai ter essa guia do gravar aqui para a gente poder utilizar ela o próximo passo a gente vai gravar apenas a tela, então a gente vai usar esse recurso aqui ó gravação de tela, a gente não precisa gravar toda a tela e o áudio não, a gente só quer gravar uma parte da tela e é para isso que serve esse botão aqui então basicamente a gente vai clicar nesse gravação de tela já deixei o Power BI né, no Alt Tab ali, então na hora que eu clico ele já vai para a próxima tela que está logo em seguida no seu Windows, vou selecionar apenas a parte que eu quero gravar no meu caso é o próprio relatório, aí você pode gravar o que você achar legal de colocar no seu GIF então quero gravar essa parte da tela e aí ó, quando eu clicar em gravar ele vai iniciar a gravação tá bom? então ó, quando eu clico ele fala para mim que para parar eu tenho que apertar o Windows Shift Q no teclado então ele já está gravando aqui, eu posso fazer o que eu quero né, ó eu clico aqui, mostro que isso aqui filtra, que eu posso, sei lá, fazer coisas no meu relatório né, mostro aqui e pronto, montei meu tutorial, aperto o Windows Shift Q automaticamente ele volta para o PowerPoint e coloca ele no primeiro slide, aliás no slide que eu estava isso aqui é um vídeo, então quando eu seleciono ó, tem um play aqui, se eu der play, eu me escuto inclusive tá, porque tem o áudio ele gravou a tela com o áudio, então ó, um recurso super legal do PowerPoint aí, fica essa dica para vocês tá nosso caso aqui, tá, eu não quero esse vídeo aqui, eu não vou usar ele né eu poderia em outras coisas, por exemplo, se eu clicar com o lado direito, eu posso salvar a mídia como e salvar isso aqui tá, como um MP4, então eu posso salvar como um vídeo só que o vídeo.mp4 não vai servir para a gente colocar no Power BI, então eu coloco ele aqui, do jeitinho que eu quero no slide venho em arquivo, aqui em arquivo eu tenho exportar e eu consigo colocar aqui ó, criar um GIF animado coloco a resolução, vou colocar a melhor resolução possível aqui, mas não precisa tá, você pode colocar uma menorzinha, não tem problema e aí, coloco qual slide que eu quero criar o GIF no meu caso, só vou criar do slide 1, poderia criar de mais slides né, de múltiplos slides não é o que eu quero, quero criar apenas do primeiro slide coloco para fazer o fundo transparente né, para ficar melhorzinho ali o nosso GIF, basta colocar, criar GIF e salvar onde eu quero né, no meu caso vou salvar nessa pasta vou colocar esse nome mesmo, cliquei em salvar, agora ele tá salvando aqui né, vamos esperar um pouquinho e lá na pasta vai estar pronto o nosso GIF, aqui está o nosso GIF pronto para ser utilizado né, no nosso Power BI aqui tá o GIF funcionando, olha que bacana que ele ficou com uma resolução muito alta né, por isso até que demorou para salvar ficou bem legal isso aqui, agora vamos para a parte do Power BI vou voltar para o meu Power BI, e aí eu preciso colocar isso num tooltip né, numa dica de ferramenta então, para isso eu vou mover aqui um pouquinho para o lado, para dar espaço para eu colocar aqui aquele izinho, para colocar o i, vocês poderiam colocar uma imagem própria de vocês com o ícone ou aqui tem né, nos botões eu posso colocar esse izinho aqui de informação é, dá para você colocar um ícone para colocar um ícone né, de uma cor, de um jeitinho que você ache melhor então, você podia baixar uma imagem e colocar aqui também agora, a nossa ideia é, quando passarmos o mouse aqui em cima desse i, mostrar um tooltip né, uma dica de ferramenta para isso, a gente vai criar uma página para mostrar ali, então vamos vir aqui ó, clicar em nova página nas configurações da página tá, você vai vir aqui e marcar ela como permitir usar como dica de ferramenta que é exatamente o que a gente quer, a gente quer usar ela como dica de ferramenta então, eu permito, dou um nome para facilitar tá, eu posso alterar o nome da página aqui para facilitar é, tooltip, é, página 1 né, posso dar um nome para facilitar eu coloco, é, um tamanho né, ó, já está como dica de ferramenta aqui mas eu posso colocar um tamanho que eu quiser tá bom, não precisa ser esse tamanho posso aumentar né, colocar 4, 3, aqui vai ficar grande, vai ficar estranho né então, você pode colocar um tamanho que achar justo aí, vou deixar personalizar e alterar já já agora, basta a gente colocar o gif para aparecer aqui nessa, nessa, nessa página né para eu colocar depois ele lá no tooltip então, vamos aqui ó, em tela de fundo tá, ó, fica logo abaixo, tela de fundo e basta procurar o gif, então clico aqui, seleciono o gif, abrir beleza, já está aqui tá, ele tá carregando na verdade, aí foi e aí não tá aparecendo aqui, vocês estão percebendo que quando eu coloquei ainda não está aparecendo aqui, por quê? porque está 100% transparente então, ó, basta tirar a transparência, colocar 0 e aí, ele vai aparecer, tá vendo o gif rolando ali? aí, aí você ajusta para ajustar ao tamanho do, da, da página né obviamente que daí você ajusta também a altura e largura para ficar melhor então, eu posso colocar, por exemplo, 300 de altura e 600 de largura por exemplo, né galera, aí você vai ajustando de acordo, ó, vou colocar 150, 300, ó, ficou melhor aqui pronto, tá o nosso gif rolando sem parar ali na página agora, basta eu colocar essa página como uma dica de ferramenta do objeto que eu quiser, no nosso caso, vamos colocar no izinho lá antes, tá, uma dica, oculte essa página para que o usuário não veja, né senão, ele vai ter acesso a essa página aqui então, oculte sempre o seu tooltip para que o usuário não clique aqui, tá bom? vamos lá na página 1 e se eu seleciono esse objeto, tá, ou até mesmo uma imagem vocês vão perceber que não tem aqui a dica de ferramenta porque só aparece para visuais então, o que a gente faz nesse caso? nós vamos vir aqui e inserir, né, um novo visual do tipo card a gente vai colocar um card, um cartão e colocar esse cartão em cima da imagem ou desse botão I aqui para que o usuário passe o mouse no cartão aí, para poder fazer isso, né eu vou deixar transparente então, eu posso, por exemplo, criar aqui rapidamente uma medida em branco, né ou seja, um espaço em branco, ó um texto em branco coloco essa medida no cartão aqui, ó pronto, tá em branco já, certo? vou vir aqui no geral vou é colocar 100% transparente o card, ó nos efeitos, ó tá vendo? posso diminuir pronto, já tá é... do jeito que eu preciso mas eu podia também tirar, né o rótulo aqui para não... não... se eu abrir aqui não ter nada, tá vendo? então, basicamente, é um cartão com texto em branco ele tá invisível aqui basicamente para que eu possa passar o mouse nele sem nem perceber que tem um cartão aqui e nesse cartão agora sim, eu venho nesse cartão e nesse cartão eu tenho a dica de ferramenta habilito coloco o que eu quero colocar a... justamente a página, né ó tooltip página 1 e aí quando eu passar o mouse no cartão invisível agora, ó ele tá aqui com o gif ó, vou até aumentar ficou muito pequeno ali tá, ó esse tooltip aqui ficou pequeno vou voltar aqui na página do tooltip vamos colocar é... 500 vamos colocar grandão mesmo ó 500 por 900, tá página 1 quando eu passar o mouse olha só ele tá demorando um pouco o meu ainda, tá galera porque a resolução do gif ficou muito alta então, uma dica aí colocar o gif um pouco menor na hora de exportar pra não ficar lento na hora de passar o mouse mas olha só que legal que ficou aqui é... esse gif pro usuário aprender a utilizar, né então, com alguma coisa que seja muito específica um filtro ou até mesmo em toda página colocar um desse pro usuário se acostumar porque se você assim como eu já entregou muitos relatórios de Power BI sabe que o usuário às vezes não entende coisas simples de como clicar no filtro, né então, pode ser que seja útil aí pra muita gente colocar esse gif aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa solução bom, meus amigos eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você assistiu aqui até o final comenta aqui embaixo o seu feedback mas deixa a palavra maçã junto só pra saber que você assistiu aqui até o final lembre-se de se inscrever no canal deixar o seu like já compartilha aí pra os outros desenvolvedores de Power BI que você conhece pra ajudar a levar esse conteúdo mais longe e siga no Instagram arroba ronavico o link tá aqui na descrição se possível vire membro aqui do canal e a gente se vê em uma próxima aula no próximo vídeo valeu se inscreve e aí